Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer trufa decorada. Vamos falar do processo criativo, vamos falar de criação. Tem gente aí que fica pensando assim, ah, eu não nasci para isso, eu não sou criativa. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E eu, eu desafio vocês aqui, mas eu me desafio também. E eu criei uma trufa para poder trazer aqui para vocês, ou seja, eu criei aqui na minha cabeça, nós vamos colocar em prática aqui agora e eu vou mostrar e compartilhar as novidades que tem nessa trufa. Nunca foi feito, nenhum cliente teve essa trufa. Essa live está sendo transmitida pelo Instagram, YouTube e Facebook. Nós estamos ao vivo pelos três canais. Sintam-se à vontade para participar. Daqui a pouquinho no Instagram eu tiro os comentários, tá bom? Para vocês visualizarem melhor aqui. Vamos fazer isso na prática. A minha trufa já está aqui. Se vocês quiserem ver um pouco dessa base, como foi feita essa base, eu compartilhei algumas partes lá nos stories, tá? Então vocês podem voltar lá e dar uma olhadinha. Papelzinho e caneta para anotar as partes mais importantes e o número da forma. E quem está no canal exclusivo da Semana Segredos da Confeitaria Artística, eu vou colocar lá também porque fica arquivado para vocês. A forma é de três partes que eu usei. BWB 829. 829. Tá? Três partes, tá gente? Ó, o silicone. fazer uma trufona dessa, bem recheada. 829. Certinho? Para quem for chegando depois e pedir, vocês me ajudem aí também, tá? Informar para as meninas. Depois eu vou colocar lá no canal do Telegram. Se você não está lá quando acabar essa live, eu vou colocar um arrasto também para você entrar porque você recebe material adicional dessas aulas, tá? Inclusive da Semana da Confeitaria também, dos Segredos da Confeitaria. Tem uma coisa diferentona aqui, olha aqui, deixa eu virar essa trufa para vocês verem. Aí no YouTube dá para ver? Pai, eu dou uma levantadinha aqui por enquanto antes de você descer. Dá para ver tudo? O que é isso, Chile? O que você está arrumando hoje? Deixa eu aparar essa trufa, porque do jeito que eu tirei, ela está, ela deve ser. Essa saiu perfeitona em acabamento, essa deu uma bordinha e eu tenho que tirar. Por mais que aqui tenha uma decoração, o que é que tenha um barrado? Nós vamos falar um pouco hoje da criação. A noite tem a live. A noite não, né, gente? Agora é a tarde, às 17 horas. Tem a live e a gente continua falando do processo criativo e nós vamos criar um jardim lindo com a paleta de cores que vocês escolheram e que nós desenvolvemos juntas, fizemos as cores que vocês escolheram também, o tema e a paleta. Então, ela está guardadinha aqui e é às 17 horas que eu vou fazer isso, correto? Olha, vocês vão ver lá nos stories, eu coloquei o chocolate na forminha e coloquei um pouquinho aqui de anilina para chocolate e misturei e fiz esse marmorizado. Olha só, aqui em cima está mais evidente e eu deixei assim. Isso, eu não preciso desse marmorizado tão evidente, mas eu deixei para na câmera vocês conseguirem ver, porque essa parte aqui eu vou tampar, correto? Mas do lado, olha, está bem mais discreto o marmorizado. Essa aqui, eu fiz uma branquinha aqui e eu não vou usar ela, eu quero usar isso aqui. O que é que eu vou decorar com essa trufa hoje? Vou fazer um regador lindo. E como eu cismei, eu lembrei daqueles regadores lá vintage, aquele antigamente, que é todo assim, de metal, não sei se é lata, aquela coisa assim, sabe que é negócio bonito? Que antes o povo falava, né? Uns anos atrás o povo falava, sabe aquele regador lá de pobre, aquele regador simples, agora hoje usa nas decorações e fica lindo. E eu nunca fiz uma festa de jardim, gente, com um regador assim, sempre foi rosinha, azul bebê e hoje eu quero trazer essa proposta aqui e vocês colocando em prática, vocês podem postar também, que vai ficar muito legal. Vocês podem colocar em prática também e trazer essa ideia e cabe em uma festa toda delicadinha com rosa bebê, que tem essa paleta também, porque isso aqui é só uma base. Então, o que é a primeira coisa que eu vou fazer nessa base aqui? Eu tenho aqui pó pra decoração, se você quiser descer aí no YouTube, Rafael, e no Facebook, eu tenho aqui pó pra decoração da Mago, Nakar e prata. O meu tá com a tampinha trocada, mas acho que é isso mesmo que vem, é prata mesmo, né, Rafael, que vem? No nome da Mago, esse cinza? É, né? Então, eu tô com essas duas cores e eu vou pegar um pincelzinho bem fofucho e eu vou colocar, ó, um pouquinho de cada, um sujinho mesmo aqui e pra tornar isso aqui mais leve, por que as duas cores? Porque eu sou aquela meio pessoa assim, meio insatisfeita com o negócio que vem pronto, tá? Nada contra, nada contra, mas se a gente pode dar um toque todo especial e não ficar refém daquela tonalidade, pra mim, ficou escuro. Então, eu quero dar uma clareada e eu, na cara, é um brilhozinho que tem branco, que a gente pode substituir assim, falar que ele é branco. Então, ele fica aqui um cinza, um prata mais clarinho. E eu vou passar. Eu vou sempre começar, quando eu quiser fazer esse trabalho, eu sempre começo pela parte que vai ficar menos evidente na trufa. Por quê? O pincel tem excesso. Por mais que eu tire assim, eu posso tirar em um papelzinho toalha também, em um paninho. Por mais que eu tire, eu não sei como que aquilo vai ficar. Se eu quero mais leve, se eu quero mais forte. Então, eu começo. Como aqui vai decoração e eu vou tirar toda essa decoração, eu vou tampar toda essa parte da trufa. Eu começo aqui por cima e vou tirando o excesso. Tirar um pouquinho do pano também, ó. E aí, eu vou trazendo pra cá. Olha, essa parte que eu vou... Então, o que eu quero com isso aqui? Dar uma espécie de brilho. Uma espécie de brilho que tem aquela lata, gente. Aquilo a gente não pode falar que é alumínio, não, né? Eu acho que é lata mesmo. Aquela ideia do regador. Então, eu vou passar tudo isso aqui. Eu posso virar essa trufa e ir passando, ó. Bem levinho. Eu quero. Além desse efeito marmorizado, que é a lata lá, ela é bem manchada, eu quero trazer o brilho também e aproximar mais. Falando do processo criativo aqui, ninguém precisa nascer hipercriativo. Isso aqui vocês vão desenvolvendo à medida que vocês vão adquirindo a habilidade fazendo. Tá? Então, pega a técnica e vai adquirindo essa habilidade à medida que vocês vão colocando em prática. Mas a criação. A criação é o seguinte. É começar a aprender a fazer uma leitura. Eu imagino um regador. O que tem um regador igual? Eu pensei aqui agora, lembrei daquele regador de metal. Aquele regador de lata. Falei, vou tentar imitar aquilo no chocolate. Vai ficar legal demais. Vai ficar muito bacana. Deixa eu limpar aqui enquanto eu vou explicando pra vocês. Precisa passar álcool de cereais, não? Não precisa passar álcool de cereais. Aqui eu estou querendo leveza. Eu quero só trazer... Eu já fiz o marmorizado com o chocolate. E eu quero só trazer um brilho. Um leve brilho. E o que esse glitter me possibilita também? Esse glitter, ele deixa mais natural. Mais parecido com aquele latão. Ele deixa mais natural. Ele traz o brilho que o latão tem. E ele deixa mais natural também aonde tem essas rajas do chocolate que eu coloquei. Que eu quero que fique imperfeito. Mas eu quero dar uma misturada maior. E aí o glitter tem esse efeito. Se você passar o álcool, ele vai ficar muito forte. Talvez vai trazer rastros do pincel. Dependendo do pincel que você estiver usando. Então nesse caso aqui, não. Tá? Olha. E ficou bem, bem, bem bonitão. Olha isso. Ainda dá pra ver o marmorizado. E tem um brilho. Correto? Voltando na criação. A questão da criação é o seguinte. Que a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Então eu começo a pensar. Todo mundo já viu um regador. E aí eu começo a pensar. Como que eu posso fazer um regador? Que recurso que eu tenho? Que formato que eu tenho parecido? Então, essa aqui é uma trufa nesse formato. Que eu vou apresentar as técnicas. Mas que não precisa ser somente nesse formato. Inclusive, ó. Sabe aqueles copinhos de chocolate? Eu fiz, ó. Um aqui. Fiz o mesmo trabalho. Tá? Olha só. Que pode ser feito não com copinho. Tá vendo? Aqui tá só o copinho pra vocês verem. Pode ser feito um regador aqui. Então eu faço. Tampo o recheio. Como se fosse uma trufa. Faço a tampa aqui, né? Que é aquele fundo da trufa que a gente faz. E imito um regador aqui. Olha que formato bonito. E hoje tem no mercado aí, nas lojas, essas forminhas que é de uma parte ou de duas partes. Gente, tem copinho de todos os formatos. Então dá pra fazer regador muito lindo. Então quando vocês estiverem na loja de confeitaria, vocês já vão começar a olhar aquelas formos pensando em possibilidades. Que dá pra criar muito doce. Bonito, viu? Então não é bem aquela história não. Nasci criativa. Vamos decorar isso aqui. Quero fazer um barrado primeiro. Pega aquela anelina. Sempre falta alguma coisa ali, ó. Bem ali, ó. Anelina preta pra mim. Eu vou fazer tipo um... Eu quero fazer o barrado mais ou menos aqui na mesma cor. Vou colocar aqui só um brujinho de preto. E só um sujinho e vou dar uma misturada. Sabe quando você mistura uma misturada? Aquela coisa que não pode fazer na hora de... De... Você tá com pressa e você tem que tingir aqui a tanta de pasta e fica aquelas rajas de anelina? É isso. Hoje pode fazer. Porque é o que eu estou... É o que a gente tá querendo aqui pra essa decoração. Só o que que eu vou fazer? Essa parte aqui, eu vou misturar ela bastante pra eu pegar uma base cinza. Porque se eu colocar só a rajas preta em cima do branco aqui, ele vai dar muita diferença. Então, eu quero uma base um pouco mais cinza. E depois eu venho fazer a rajas pra poder aproximar esse... Essa cor aqui. Tá? Tem problema se não ficar idêntico não, viu, gente? É um barradinho. Todo mundo tá vendo o barradinho lá. Pergunta. Sim. Esse pincel que você utilizou é de maquiagem ou de tintura? De maquiagem, gente. Ó, a maioria... Uma maneira boa de você comprar pincel legal e economizar vai nos pincéis de maquiagem. Uso também pincéis de pintura, que é esse aqui, ó, da Condor. Esse é ótimo também. Quem quiser anotar, ó. 2, 8, 5, barra... Traço 12. 2, 8, 5, barra... Traço 12. Parece o número da forma. E aí, gente, por quê? O pincel que ele é de pelinho... Pelinho, de pelinho, ele é bem mais caro e ele é o melhor pra gente usar. Aqui, pra fazer em cima do chocolate, principalmente sem o álcool, que vocês me perguntaram, o pincel de pelinho é melhor. Com mais pelinho ainda. Então, é bem... Se for colocar aqui com essa quantidade de pelinho desses de pintura, vai pagar que eu acho... Se eu não tiver muito exagerada, gente, umas 4 vezes mais. É bem mais caro, viu? Então, não é tudo, assim... Essa marca aqui de maquiagem, Macrylan, tem tanta loja que vende pincel de maquiagem. Bom! E aí, deixa só separadinho pra isso, higieniza, tá? Vamos começar... Continuar. Fiz uma base cinza e agora eu vou fazer tipo esse marmorizado mesmo. Mal misturado, ó. Eu já vou trabalhando perto da trufa e já sei que tá aproximando. Depois, cuidado pra não perder as rajas, tá? Já deixa ele mais ou menos assim no formato. Ó, que legal. Tá vendo? Aí, Vanise, o Vanise tá perguntando. O ouro perfeito, quais corantes misturou? Deve ser um vídeo que ela viu, né? O vídeo? Tem um vídeo lá, gente. Né? Olha, assistam lá o vídeo no IGTV. Tá escrito dourado, perfeito. Tá salvo lá pra vocês fazerem. Aí lá eu tô explicando quais são os que eu usei. E explico também por que eu estou usando aquela... Esses dourados. Pra vocês utilizarem de outras marcas aí também, que tiver a mesma característica. Olha que marmorizado lindo. Depois eu vou fazer uma live só disso. Então, aqui eu estou cortando a pasta americana pra poder fazer... Vai ficar salva a live? Não vou conseguir assistir. Ah, fica aqui, gente. Não vai embora. Vai ficar salva, Rafael? Rafael, que é o dom do salvo no salvo aqui, gente. Aí... Será que vai ficar? Essa live a gente deve te retirar e postar novamente. A gente não sabe ainda se vai deixar ela salva. Vai depender também do Instagram, né? O Instagram tá... O Instagram tá a bota, viu, gente? O Instagram nem é sempre só a vontade nossa, tá? Mas, é... Dando certinho, fica salvo ou depois a gente libera? Outro dia, viu? Eline Oliveira, bom dia. Eu queria saber como cobrar pelos doces, assim, personalizados e maçãs. Precificação. Eline, vai rolar na semana que vem, a semana do... Seguir a da Confeitaria Artística vai ser uma semana inteira, como essa semana, na semana que vem vai ser uma semana inteira, pra vocês conseguirem ajustar esses pontos, tá? Principalmente você que quer saber como que... Como que precifica, quanto que cobra. Então, a semana que vem vai ser uma semana pra você conseguir colocar a sua confeitaria no lugar. Ou pra você que ainda não, né, Xê? Pra você que ainda não trabalha aí na confeitaria. Pra você conseguir fazer um planejamento e começar já a faturar no início do ano. Isso mesmo, e pra participar vocês precisam se inscrever, tá? Falei lá nos stories, vocês precisam se inscrever. São três aulas que nós vamos liberar, três aulas gratuitas, que vocês vão receber o acesso através dessa inscrição, correto? Então, tem o link lá na bio pra se inscrever. Eu cortei outro, porque é pra poder pegar o marmorizado mais bonito. Então, aqui eu vou escolher qual que tá aparecendo o marmorizado mais bonito. Tá? Cortei o barradinho aqui. Se tem o rolo de tira, pode cortar também. Naquele rolo que corta a tira. Cola de CMC. Pincelzinho. Eu vou passar de um lado e vou fazer o barrado. Então, sempre a primeira coisa é esse acabamento. Correto? Isso aqui é padronizado. Ah, a trufa tá perfeita. Hoje eu vou colocar... Hoje eu não vou... Não precisa colocar barrado. Ai, hoje minhas trufas não ficaram boas. Deixa eu colocar um barrado pra disfarçar isso aqui. Não, padroniza aí, tá gente? Vai trabalhar com barrado, faz barrado em tudo. Mesmo se a trufa tiver um acabamento a mais, nunca é demais. Ou então não quer, acha muito trabalhoso. O valor que você colocou aí, não dá pra ficar colocando barrado em tudo. E aí vocês definem isso aí, tá? Que o cliente não tem culpa de certas coisas não. Então define se tudo vai ter o barradinho ou não. Show? Aí, fiz o barrado. Vocês podem deixar, inclusive, pra poder fazer o glitter depois. Se não, é só pegar o mesmo pincelzinho que tava sujo e vir fazendo aqui, ó. Nem coloquei mais, ó. Ó. E fiz isso aqui. Que é pra poder fazer. Agora eu vou fazer as partes. Eu vou precisar de ser mais uma vez. Esqueci de outra coisa. Que é o meu pauzinho de CMC. Ele tá lá perto do micro-ondas. Show? Então faço isso aqui. O que que é legal? Quando eu tô numa linha de produção, fazer esse barradinho em todos. Porque ele vai dando uma secada, tanto na colagem que eu fiz, quanto na pasta. Na pasta, pra na hora que eu ficar manipulando, ele não sair do lugar. Ou ele não dar uma amassadinha. Tá? Então, vamos cuidar com isso aqui, pra poder não amassar. Ele. Tô precisando, que é o CMC. Você pega lá pra mim, por favor. Não é a cola, não. É o pozinho do CMC. Lá perto do micro-ondas. Porque eu vou usar esse mesmo, marmorizado. Vou agregar o CMC agora pra poder fazer as partes. Porque essas partes agora... Gente, vocês querem que tirem os comentários? Essas partes agora, eu preciso de mais estrutura. Correto? Manda aí, se vocês quiserem, ou se tá dando pra ver tudo. Se quiser, a gente tira os comentários aqui no Instagram. Correto? Então, põe o CMC aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais. E modelar isso aqui mais rápido. Um pouquinho mais do que eu deveria. Porque eu não vou ter tempo disso aqui secar, né? Eu tenho que fazer agora pra vocês. E aí, quando eu coloco o CMC, ele clareia um pouco. Aí, eu vou até aproveitar pra dar mais uma marmorizada nesse pedaço. Show? Então, coloquei. Esfrego aqui. E vou fazer uma modelagem. Deixa eu tirar aqui, então, pra vocês. Vocês querem que tirem? Aí, daqui a pouquinho, a gente... Gente, vocês podem pedir, tá? Que eu empolgo fazendo aqui. Às vezes, eu esqueço. De tirar. Então, vamos, ó. Modelagem. Trufinho aqui de lado. Com muito cuidado. Olha só. Aí, eu vou escolhendo, ó. O que que tá mais marmorizado aqui. Açúcar impalpável nas mãos. E o que que eu vou fazer? Polinha. Depois, eu começo a fazer uma coxinha. Uma coxinha. Só que essa coxinha, eu vou aumentando aqui o pescocinho dela, ó. Eu vou alongando mais e vou aumentando esse pescocinho dela aqui. Certo? Depois, com açúcar na ponta dos dedos, eu vou dar essa amassadinha, ó. Então, essa parte do meu dedo aqui tá modelando e essa parte de cima também. Tá? Então, não é só aqui que tá apertando, não. Esse dedo tá fazendo assim também pra dar essa voltinha aqui, ó. Essa voltinha. Então, ó. Vamos lá. Eu vou fazendo isso aqui. Correto. O que que eu tô fazendo? Aquela parte lá que parece um chuveirinho. Que tem no... Parece um chuveirinho que tem no regador. E aí, faço isso aqui pra aumentar esse pescocinho. Eu venho aqui e vou medir pra ver se isso aqui vai ter uma proporção. E é isso mesmo que eu quero. Vou deixar isso aqui dar uma firmada aqui, tá? Escolha a melhor posição e deixa eu dar uma firmadinha aí, que ele tá com CMC. Agora, eu vou fazer a alcinha. Sabe o que que é legal também? Vamos criar mais um pouco e pensar em mais possibilidade. Vocês podem fazer isso aqui com uma altura dupla. Colocar uma trufa do mesmo... Do mesmo tamanho. Colocar um tamanho idêntica. Vocês podem colocar ela... Mas... Uma em cima da outra. E vocês vão cobrir... Vocês vão cobrir essa trufa com a pasta americana pra ficar parecendo que é uma coisa só. E fazer esse regador mais alto. Viu? Ele entra no meu cardápio baixinho assim. Lindo, maravilhoso. Por causa de valor. Se eu dobro isso aqui, talvez o meu cliente ele vai querer pagar. Então, considerem isso. Vai ser um regador de um jeito. Vai ser um regador. Vai mudar o formato. Tô dando uma possibilidade pra criar. Mas considerem o que que o cliente pretende investir. Correto? Pode pegar também... Existe uma forma de cilindro. Que é um negócio desse tamanho assim, ó. Imenso também. Pode fazer ou colocar com palinho e confete lá dentro. Pode fazer toda a recheada. E aí vocês podem cortar um pouco da altura dele. E fazer também a mesma coisa que eu tô falando com vocês. Fazer um regador mais alto. Então, o que que eu tenho aqui agora? Pasta mais grossa do que o barrado que eu fiz. Tá vendo a espessura aqui? Mais grossinha. Com CMC. E eu vou cortar a tirinha aqui, tipo do barrado também. Tipo do barrado. Olha que legal que eu vou fazer agora. Meu pincel tá aqui, hein. Meu pincel. Olha, vou fazer isso aqui, ó. Quer ver? Quer ver, gente? Isso aqui, ó. Passar a colinha aqui. Tá virada pra cima, tá? Não tô passando a cola ao contrário aqui, não. Tá na parte de cima mesmo. Só um pouquinho de cola. Aí eu vou dar uma enroladinha nessa ponta, ó. Viu que eu nem fiz acabamento? Dou uma enroladinha. E eu vou fazer uma alcinha. Lembra que eu falei que eu quero uma pegada mais vintage aqui? Eu vou fazer uma alcinha. Olha, fiz um rococózinho. Olha isso. Fiz esse rococó aqui. E depois eu vou colar ele aqui, ó. Tá vendo aqui o meu acabamento? É muito sutil. É muito bem feito, ó. Mas, se eu preciso fazer uma colagem. Aonde que eu vou fazer essa colagem? Vou fazer essa colagem aqui em cima desse acabamento. Porque aí o meu cliente, ele vai falar assim. Ai, não sei nem onde que isso começou. E onde que terminou. Ai, que dó de comer, né. Então, tá bem acabadinho. Então, ó. Passei a cola aqui. Em cima do barrado. Porque isso aqui vai ser uma benção pra mim. Porque vai me ajudar na colagem. Vai me dar uma base. E vou subir aqui. E passar também no chocolate. É bem pouquinho cola, tá? Tem uma esteca maravilhosa que me ajuda muito nisso. Que é essa aqui, ó. Ela tem um ângulo. De cá ela é meio abaulada. De cá ela é retinha. Então, eu vou mostrar. Que ela facilita muito. Dá pra fazer com outras, com a ponta de uma faquinha. Tudo dá. Mas eu tenho ela aqui. Eu vou aproveitar e apresentar essa ferramenta. Então, a cola tá lá. Esse rococó que eu fiz, eu vou colar aqui. Em cima dessa pasta. Dá uma pressionada. E eu vou... Olha aqui, ó. O movimento. Vou fazer de lado. Olhando pra câmera. Olha o movimento. Eu venho aqui. Coloco isso aqui pra dentro. Onde eu já havia passado cola. Se precisar, depois eu passo de mais. Passo de novo. Olha o que que eu faço. Aí, essa preciosa aqui, ó. Olha, eu vou fazer isso, ó. Vou dar a pressionada aqui. Pra colar aqui, ó. Sem amassar. Ela fez a colagem. E passo mais um pouquinho de cola aqui. Gente, ficou perfeito. Parece que foi feito de mata isso aqui. Olha aqui, ó. E pouquinho de cola. E dou essa leve pressão aqui. Pra dar esse movimento todo charmoso. E um acabamento também. E subo o rococó com mais um pouquinho de cola aqui também. Olha que coisa mais linda essa alça aqui. Show? Daqui a pouquinho eu vou colocar um pouquinho de glitter aqui. Que eu quero que tudo fique conversando. Pode abrir só na trufa, não. Certo? E aí, eu vou partir pra isso aqui, ó. Vou pegar uma esteca que faz uns furinhos. Tipo, bem afiadinho. E vou fazer os furinhos aqui. Pode ser esse que faz tipo uma estrelinha, um xizinho. Ou pode ser ele todo lisinho aqui. E vou fazer os furinhos, ó. Vou encher de furinho aqui. Já tá firmando, viu? E aí, ó. O que que eu vou fazer? É que ele vai aqui, ó. Só que eu vou... Como eu preciso de tempo isso aqui secar, tem uma outra decoração que eu posso fazer. Nós vamos encher esse regador maravilhoso de flores. Ai, vai ficar muito lindo. Vai ficar muito, muito, muito lindo. Ó. Então, vou encher isso aqui de flor. E como eu queria criar e fazer aqui pra vocês uma coisa que eu nunca fiz, serão margaridas. Que a gente vai ter aqui, tá? Margaridinhas. Tá secando. Agora nós vamos cortar. Deixa eu empurrar isso aqui. Ele tá tudo limpinho aqui, que eu não quero outra cor. A margarida vai ser bem branquinha, tá, gente? Então, vamos lá. Açúcar. Posso colocar, inclusive vou colocar um pouquinho, restinho só, sem me ser que estava aqui. Fazer uma margarida maior também. Geralmente eu faço isso aqui menor. Gente, vocês estão preparadas pra semana que vem? Vocês estão preparadas pro tanto de aula que tem essa semana? Todos os dias, às 10 e às 17 horas. E isso é um aquecimento pra vocês chegarem mais preparadas na semana dos segredos da confeitaria artística. Que é o evento que vai acontecer a partir do dia 26. Olha esse ejetor que é lindão. Que eu gosto, que eu super uso. Eu vou cortar vários aqui, ó. Bem cortadinho e mais grossinho, tá? Eu amo essas propostas diferentes. Sair do rosinha, do azul. E fica bonito. Destaca. Ó, vou passar açúcar agora, gente. Esse goleador. Ele é maravilhoso. Quer ver? Ó. Aqui é a minha mão. Vou colocar aqui. Tem perguntinha aí, gente? Daqui a pouco eu respondo, viu? Vou só continuar aqui a modelagem, mas eu volto e respondo tudo, olha. Então, eu dou isso aqui, ó. E a palma da minha mão faz ele ficar nesse formatinho. Tá vendo a diferença aqui, ó? Tá vendo a diferença que ele deu um movimento? Então, eu vou fazer isso em todas. Eu gosto, inclusive, que ela caia aqui de cabeça pra baixo. O que que faz ele ficar tão bonitinho assim? O goleador, a minha mão, um pouquinho de CMC. E o formato da florzinha, claro. É um pouquinho de tudo. Listo. Tá aqui, ó. Não satisfeito, eu vou imaginando que tem cabinho verdinho, que tem folhinha lá embaixo. Que eu vou colar isso aqui na minha trufa e que talvez não vai aparecer, porque eu não vou fazer cabinho, não vou colocar arame. Então, aonde que eu vou trazer o verdinho? Eu vou fazer um fundo aqui, todo verdinho. E eu vou colocar um fundo, fazer um verdinho mais fechado, mais musgo, tá? Que vai ficar bem bonito nisso aqui, eu já tô até imaginando. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou misturar um pouquinho de marrom, ó, com um pouquinho de verde. E vou dar uma apagada nesse verde aqui. A jogada de cores precisa estar passando a ideia da base e tudo que você pretende fazer. E um conjunto, tudo vai acompanhando. Tudo vai, uma coisa vai completando a outra. O que vai trazendo melhores resultados. Estava falando das aulas, dos conteúdos. Tá rolando essa semana, é esse aqui, um aquecimento para as aulas da... Para a semana dos segredos da confeitaria artística. Se você está aí comigo, não está sabendo ainda o que que é, é um evento que nós estamos preparando gratuito. Onde nós vamos liberar três aulas exclusivas com muito conteúdo. Para vocês. E para participar, precisa se inscrever. Viu, gente? Precisa se inscrever. Eu coloco aqui perto, ó, e vejo se vai conversar, se eu quero fechar mais. Se eu quero escurecer, se eu quero clarear. Vou colocar um pouco mais de verde, tá? Então, se inscrevam, tá? Tem o link na bio. Tem o arrasta nos stories. E eu vou fazer. Que, inclusive, esse fundo aqui de folhagem é uma outra ideia. Muito, muito, muito legal. Inclusive, que aí esse eu já fiz. Ó, vou usar esse verde aqui. Vou abrir aqui para você. Só vou deixando a florzinha dar uma firmada, viu? Aqui eu tenho. Esse, como vai ser um fundo, eu vou fazer ele um pouco mais fino. Olha só. Aqui é o mesmo formato menorzinho. Mesmo formato menorzinho. E eu vou cortar muitas dessas. Quem já se inscreveu aí para a semana que vem, manda coração aí para mim. Deixa eu ver. Você está todo mundo ligado aí, comprometido com o crescimento, gente. Com os resultados que vocês terão esse ano. Conta para mim. Isso aqui você pensa na vida um pouco e faz, ó. Quem está escutando aí um barulho estranho? Rafael está rindo aqui, gente. Acreditem, estamos só nós dois em casa. Mas alguém, né? Está dando para escutar, gente? Aliás, não estão com o comentário, Rafael. Então, não vai dar para responder. Nossa cachorra, gente. Ela... A cachorra tem um tique emocional. Aí, quando está muito corrida, a gente não pode dar tanta atenção. Aí, ela fica tossindo. Ó, passei cola toda nessa parte. E eu vou pegar um boleador menorzinho. Deixa eu encontrar ele aqui. Essas estecas de boleadores, elas ajudam muito, tá, gente? Um boleadorzinho bem pequenininho. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocando aqui, ó. Eu quero que saia um pouco. Ó, e vou... Gente, que isso está bonito demais. Acho que eu vou fazer isso aqui para o meu aniversário. Eu sou dessas. Acho que eu vou fazer isso aqui para o meu aniversário. Está muito... Estou muito inspirada hoje, gente. Nessa criação aqui. E na hora de colocar as cores, que fica bonito. Olha o que eu estou fazendo, ó. Eu estou preenchendo essa parte todinha aqui. Todinha de verde. Xiga, dá trabalho demais. Não, não gostoso eu vou fazer. Vai fazendo. Colocando, ó. E aí... O que eu estou fazendo aqui com o boleador? Eu aperto lá no miolinho dela. E ela faz assim, ó. Tipo, dá uma boleada e dá um movimento bonito. E no que eu aperto é a minha pressão, que é bem nesse exato lugar que eu estou apertando. Que ela está se fixando na trufa. Que eu estou colocando direto no chocolate. Vocês viram? Que eu não coloquei aqui, ó. Queimando etapas. Tem umas coisas que são mais trabalhadas, mas outras eu já queimo etapas. Então, eu não fiz base aqui. Eu estou colando sim direto no chocolate. E fica, gente, super coladinho, viu? Fica super coladinho. E aí, eu não coloco ela tão assim, certinha. Na hora que eu coloco, eu faço isso aqui, ó. As pétalazinhas dela ficam um pouquinho em cima da outra. Que isso também é que dá o charme, tá? Isso aqui é que dá o charme. Isso, olha aqui. Que nem precisou disso tudo. Talvez eu use isso aqui, ó. Gente, olha isso aqui. Então, ah não, bonitinho demais. Ó, que essa aqui que eu falei, que é uma outra oportunidade, uma outra criação. Eu fiz uma festa e essa ideia nasceu na festa do Guto de dois anos de dinossauro. Eu queria fazer trufas menores, porque foi uma festa intimista. Que agora está acontecendo muito. Rafael, se quiser subir e depois descer de novo, tá? Continuar a decoração, que eu vou falar isso aqui com elas. Sobre essa parte dessa... Tá vendo que quando a gente tá fazendo uma trufa, a gente cria oportunidades até pra outras ocasiões. E o grande desafio de atender o cliente não é fazer sempre coisas diferentes que estão fora do nosso cardápio. Mas fazer adaptações dos doces que tem dentro do cardápio se adaptarem ao tema. E eu fiz essa festa pro Guto de dinossauro. E eu precisava de trufas menores. Porque era uma festa intimista, eu não queria que fosse tudo muito grande. Eu queria fazer um volume, enfim, pra não ter que servir os doces tradicionais. Seria tudo decorado já por causa do número dos convidados. Enfim, criei essa trufa. Eu peguei uns bombons quadradinhos, tipo aquele triangular que eu fiz, com a base bem retinha, só que era quadrado. Gente, eu fiz isso aqui em todos. Peguei uma bandejinha bem bonitinha e fiz um tipo um tapete de grama. E depois coloquei um dinossauro, um tapete de grama, colocando todas as trufas. Gente, ficou tão maravilhoso. Eu acho que tem essa foto no meu fit. Se vocês descerem, descerem, descerem. Afinal de contas, foi há mais de dois anos atrás. E aí, eu fiz tipo um tapete assim, com essas trufas menores. Uma coladinha com a outra, não coloquei nas forminhas, porque eu coloquei tudo em cima dessa bandeja. E pus um dinossauro lá em cima. Mas ficou tão maravilhoso, ficou tão lindo, tão assim, diferente, inovador. E era uma trufa simples, decorada. Foi isso aqui, ó. Se vocês imaginarem isso aqui no quadradinho. Então, assim, fica perfeito. Tá? Vamos continuar, Fael. Agora pega aí. Fael, desce pra nós, por favor. Eu vou colar, ó. Esse aqui já está mais firme. Eu já posso colar com mais segurança. Gente, não rola a gente também deixar a peça firmar com CMC e colocar exageros de cola depois. Não, tá? Principalmente se estiver colando direto no chocolate. Viu? Então, é um pouquinho. Eu analiso. Se precisar, eu coloco mais. Certo? Eu vou colocar aqui nessa parte. Vou passar um pouquinho embaixo, porque eu tenho um barrado aqui que me ajuda no apoio. E vou colar. Aqui não tem problema dar uma amassadinha nessa parte. E vou colar. E à medida que eu vou acabando, ó. Ó o detalhe do dedinho. O dedinho aqui e o outro em cima. Faz o pescocinho aí do regador. Pra dar um movimento e ficar natural. Aqui tá parecendo um marmorizado lindo, maravilhoso. E é nessa etapa... Por que que eu tô colando isso aqui agora? Porque aqui eu vou passar novamente o pincel. Porque depois eu não vou colocar margaridas branquinhas aqui. Se eu mexer com glitter, depois que eu colocar essas margaridas, vai sujar tudo. Então, eu dou esse toque. Olha só. Eu dou esse toque aqui, porque tem que ter um brilho nessa parte também. E eu vou começar a fazer as margaridas. Vou deixar isso aqui separado que sobrou. Talvez eu desça uma folhagem, alguma coisa caída aqui. Que eu já tô tendo essa ideia de que vai ficar bem legal. Vamos lá, então, colar as margaridas. Porque eu já imagino que esse regador tá todo lindo, maravilhoso. Tá vazado. Aqui, gente, tá vazado. Então, tem os cabinhos dessa margarida longa, tudo lá dentro desse regador, tá bom? E só ficou aparecendo a folhagem aqui do lado de fora. E aí, eu vou começar a colocar essa margarida aqui, ó. E eu vou encher isso aqui. Eu vou pegar o boleador que eu usei pra bolear. Vou colocar aqui, ó. Só nessa parte. E vou apertar. Que ela vai dar mais movimento ainda. E eu vou encher isso aqui. Na medida que eu achar necessário. Eu quero só margarida hoje. Já fiz isso aqui tudo muito colorido. Hoje eu só quero margarida. Nós ainda vamos trabalhar esse miolinho dela aqui de forma bem prática. E eu estou boleando. Vou dar uma levantadinha aí pra vocês verem. Aqui, ó. O que que tá rolando aqui, ó. Olha, eu tô boleando. Olha como que fica natural. Ele tá dentro do verdinho. Aqui. Olha lá. E esse boleador já tá ficando com a cavidade pro meu miolinho, tá? Coloco todas. É uma a uma, porque vai dando pra ver o movimento que eu quero aqui. E posso puxar com a boleadoras. Umas pétalas. Show. Aqui pra mim eu já estou satisfeita. Porque tá parecendo um pouquinho de verdinho. E eu quero isso. E eu tenho, ó. Glacê real. Fazer uma bolinha de pasta americana. E colocar dentro de cada meu limpo. Mas eu não acho nada prático. Então eu fiz um saquinho aqui com o glacê real. E eu vou preencher essas cavidades aqui. Ainda tem mais detalhes nisso, tá gente? Vou cortar então o buraquinho. Aí sim eu fiz o amarelo bem intenso. Eu quero que ele apareça bastante aqui. A bolinha tá ruim. Vamos ver se essa aqui corta melhor. Tá. Olha só. Então eu vou preencher. Eu vou colocar um e depois vir aqui a trufa pra vocês verem de pertinho. Ó. Tá? E eu vou preencher e isso vai dar um detalhe maravilhoso. Então eu coloco e dou aquela espremida lá assim. Tipo aqui, ó. Coloco. Não tiro mais do lugar e dou a espremida que ele vai assentando, ó. Do jeitinho que eu preciso. Certo? Deixa eu ver se aqui vai dar. Ó. Coloco. Apertando. É ponto de contorno mesmo, porque depois dessa trufa estar toda prontinha, eu não quero surpresa. Eu não quero que se escorra ou pareça um volume além do que eu queria aqui, tá? Então eu faço ponto de contorno que me dá mais segurança mesmo. Pronto, coloquei todos. Gente, isso tá ficando bonito demais. Fiz tá tão pra ver, Rafael, direitinho. Show de bola. Vou colocar detalhes. Eu não acabei, tá? Quero colocar mais detalhes aqui. Então eu vou descer. Vou pegar uma parte aqui e vou descer um pouquinho dessas folhinhas aqui pra dar um charme, ó. Aqui. Nesse pedaço. Com o boleador. Eu quero fazer pra vocês verem. Aqui. 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 Só que alguma coisa, tipo, caiu um raminho, sabe? Assim. Fiquei mexendo demais. Aqui deu uma descoladinha. É só passar a cola aqui de novo. Ó. No caso, a linha de produção, ela facilita muito a vida da gente nisso aqui, ó. Porque aí, colou, você vai fazendo por etapas em cada um. Enquanto ele vai secando, você vai partindo pra outras. E aí, eu vou colocar... Eu tô aqui com a molde de borboleta. Molde de lacinho. Eu vou colocar um lacinho e uma borboleta. E aí, sim, eu vou usar um pouquinho de rosa aqui. Tá? Tô até pensando se eu uso essa cor aqui ou o rosa. Deixa eu olhar aqui. Que que eu vou... Que que vai ficar mais legal. Essa cor é aquele rosa vintage. Aí, na câmera, quase não tá aparecendo. Vou fazer um rosinho aqui. Vou colocar um laço. Então, o lacinho aqui, ele é mais vazadinho. Porque ele fica muito fofo. E eu vou fazer o laço e a borboleta e vou jogar nele, querendo? Tem pergunta aí? Tá desativado? Aqui tem três. Você quer vir aqui e abrir? Porque aí o seu dedo aí... Enquanto eu estou só fazendo o molde, né, gente? Que aí não vai tampar nada aí pra vocês. Olha, esse laço é muito bonito. E uma borboletinha aqui. Tem jeito não. Tem não? Então, já já eu olho e respondo. Porque na hora que eu estou com o dedinho aqui no açúcar, parece que não pega na tela, gente, pra poder tirar. E vocês não veem mais nada. Mas daqui a pouquinho eu já respondo vocês. E aí, o que que eu faço? Resolvi colocar a rosa. Eu dou uma olhada se isso aqui vai conversar com o que eu estou fazendo. Tá? É bom dar essa conferida. Como aqui é a frente, eu quero colocar um laço aqui, ó, pra dar uma delicadeza. Rosinha. Deixa eu olhar, gente, que aí pela câmera... Show, vai ficar lindo. Esse laço aqui, gostei. Ó. Vou escolher o melhor lugar pra essa borboletinha. Vou colocar ela bem no meio das flores aqui. Vou colocar ela de imediato aqui, mas poderia dar uma secadinha pra evitar deitar, viu? Porque aqui ela tende a dar uma deitada. Se ela tiver... Mais sequinha, aí ela não deita, viu? Aí dá tudo certo, cola e não cai nunca mais. Aqui eu vou dar uma firmadinha nela aqui entre as flores. E vou aproximar bem aí. Olha isso. Confere se tá dando pra ver legal, vai, ó. Sim. Tá legal? Parte de cima eu vou virando aqui. Se despencar, que não colou ainda, né, ó. Parte de cima. Detalhe. Pode colocar folhagem. Isso aqui vocês vão colocar de acordo com o que dá. Não fica pegando uma por barrado. Não sai do lugar. E pra ficar bonitão. Eu vou tirar a foto e vou colocar... Deixa eu ver aqui, ó. Pra minha mão. O que comprar pra começar? Já comprei forminha de trufa e porta-retrato. Testei os dois e deram certo. Isso aí começou bem. Porque uma trufa, você tem muitas possibilidades. Igual eu falei, esse formato aqui. Se for outro formato, você usa também essas técnicas. Trufa vem de forma tradicional e vem de decorar. Decorações grandes, mais elaboradas. Decorações mais simples. E isso dá uma diversificada. E aí, pra modelagem, você vai comprar kit de esteca básico. Rolinho. Tá? Kit de esteca boleadora. Rolinho. Um pincel. A colinha de CMC. Um quilo de chocolate. E um pacote de pasta americana. As anilinas das cores básicas. Porque aí você já vai aprender e adquirir a habilidade de fazer as misturinhas. Não precisa investir mais. Já dá pra começar a pegar encomenda. Viu? Sem muito investimento. E uma coisa que eu sempre falo. Cuidado pra vocês não ficarem aí engessadas. Querendo comprar tudo pra cada encomenda que aparecer. Pra depois nunca usar. Vamos desenvolver essa habilidade de criar. Quer aproveitar? Porque é o que a gente tá falando, né? Pode ser o ejetor de flor? Pode. Esse aqui também. Esse aqui, inclusive, é ejetor. Tá? Usar uma margaridinha. Mas pode ser. Já fiz ele todo só com esse pequenininho. Pode ser aquela outra florzinha também. Que a Blue Star também tem um kit de um outro modelinho de flor. Pode ser florzinha de moldes. Se tem um molde coringa de florzinha. Pode. Pode fazer a mão? Pode. Tá? Tudo aqui vai ficar legal. Por quanto mais ou menos pode vender essa trufa? Gente, essa questão do preço, né? Essa trufa aqui pode vender aí a partir de uns 12 reais. Depende do lugar, do chocolate que você tá usando, do recheio que você tá colocando, o que que você vai decorar. Eu detalhei aqui. Eu não faria mais nada nessa trufa, mas poderia fazer um pouco menos. E isso altera o valor. Façam a precificação. O que que vai influenciar demais também no valor? A durabilidade. Se a sua durabilidade for menor, a sua trufa, talvez, você não vai conseguir cobrar um valor mais baixo. Vai precisar agregar mais valor. Então, vocês têm que considerar isso tudo. Mas a partir de 12,90 dá. Região, mercado. E por aí vai. Tá? O que compra? Você responde essa? O que comprar? Sim. Os primeiros, né? Voltei com os comentários. Mandem coração. Quem quer printar, gente? Vamos printar isso aqui? Tá fixado aí, gente. Show. Postem, me marquem. Façam a de vocês. Vou colocar lá no canal exclusivo do Telegram da semana dos segredos da confeitaria. Na artística. O número da forminha. Tem que comprar esse? Não. Use a criatividade e use uma outra forminha que você já tem. Se você tem essa, faça nessa e coloca e posta. Usa as cores. Já aproveita a oportunidade de praticar essas técnicas. E pratique também o seu processo criativo aplicando em outro formato de trufa. Pratique também e adquiram a habilidade de fazer a paleta de cores, de jogar cores diferentes. Vão tentar sair do óbvio. Porque o óbvio vocês já sabem. E aí, quando uma cliente procurar, fala assim, eu vou fazer algo vintage, vai ser seco, vai ser pastel. Eu não quero nada de rosa. Imagina um jardim sem rosa. E aí, vocês não vão passar a pé, porque vocês já estão treinando. Então, sempre quando for colocar em prática algo que vocês aprenderam, agregue essas outras técnicas também pra vocês irem praticando, tá? Não precisa praticar só com o cliente, mas na hora que estiver fazendo as tarefinhas das lives, tá? Vai fazer muita diferença se vocês fizerem em casa. Vocês não vão gastar muito pra poder fazer isso aqui. Vai fazer muita diferença. Vocês vão fixar as técnicas melhor. Certo, meninas? Fui decorando muito. Aí, Rafael, as outras perguntas, você já me passou tudo, né? Fui decorando muito. Nossa aula ficou até grandinha, né? Lembrem-se da paleta de cores que a gente desenvolveu junto. Vocês escolheram o tema jardim, depois escolheram a paleta. Ela tá guardadinha aqui. E hoje, às 17 horas, nós vamos criar um jardim lindo com aquelas cores. É só fazer a paleta? Não. É importante saber aonde, aonde colocar as cores pra valorizar. Viu? Pra valorizar. Tudo que tem que tá lá, eu tenho que usar? Nem sempre. Posso tirar? Pode. Posso alterar? Posso clarear? Posso escurecer? Nós vamos falar sobre isso tudo hoje. Eu tô esperando vocês. Às 17 horas. Certinho? Posso contar com vocês? Encontro com vocês. Então, tá marcadinho. Certo? Não se inscreveu ainda? Pra Semanas dos Segredos da Confeiteira de Sucesso, gente? Tem link na bio. Tem arrasta nos stories. Tem o link lá nos canais do Telegram. Então, se inscrevam. Porque depois, na hora que chegar a semana que vem, vai falar assim, como que eu faço? Só vai receber as aulas quem se inscrever. E muito, muito, muito importante. Vai se inscrever. Precisa confirmar a inscrição. Vai confirmar a inscrição encontrando o e-mail. Todo mundo que já se inscreveu, eu já enviei o e-mail pra vocês. E aí, pode ser que esse e-mail, ele não caia na sua caixa de entrada. Se você não tiver favoritado o meu e-mail lá, o meu endereço de e-mail. Ele pode ir pra lixeira, ele pode ir pro spam. Então, é muito importante que vocês abram. Que vocês encontrem o e-mail e cliquem no escritinho azul que tá lá. Confirme sua inscrição. Só assim eu vou ter certeza de que vocês vão receber as aulas. Tá bom, gente? Vamos resolver todos esses passos ainda essa semana. Pra não ficar semana que vem. Pra ninguém ficar sem aula. Tá bom? Semana que vem já começa a ficar mais apertado. Solange no Facebook tá falando. Você é maravilhosa. Amei sua live. Estarei lá. Obrigada, Solange. A Fly Sanches. Oi, Chico. Eu já fiz desse, mas o seu ficou lindo. Obrigada. Agora você pode fazer também assim. Pega todos esses detalhezinhos de uma alcinha, de uma secagem, de cor. Que aí a gente vai abrilhantando o trabalho. Mais, Rafael? Posso dar tchau? Tchau. Fechou. Beijo. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco, né? Porque as horas voam. Daqui a pouco a gente tá aqui de novo. E até daqui a pouco. Obrigado.